Onda Oeste Oiê, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte E o nosso time já tá escalado Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento, cogio, materiais e construção Oiê, estamos na área e mais uma edição do nosso Onda Esporte Chegando aqui, ó, no seu dia 10 de fevereiro, queridão Chegou a hora da gente passar pra você aquelas informações esportivas É bom, não é? É sensacional, é fantástico E aqui do meu lado, o nosso time escalado Minha querida Roseli Amorim já está na área E a Marisol também, desde mais cedo Boa tarde pra vocês Boa tarde, Gabriel Boa tarde, Mari Boa tarde a todos Boa tarde, Roseli Boa tarde, Gabs Boa tarde, gente Pois é, a partir de agora, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento Meu amigo, você fica batendo a cabeça aí Nossa, sofrendo essa dor de cotovelo Ou melhor, dor no bolso, né? É isso aí Para com isso Dá um pulinho no lugar certo Vai na Cogio Para de sofrer essas dúvidas, né Mari? Com certeza Se você está procurando materiais tecnológicos De alta qualidade Preço muito justo Entrega rápida É na Cogio Materiais para Construção e Acabamento Né, Roseli? É isso mesmo E você toma um cafezinho com os vendedores É verdade E vê tudo de lindo que lá tem De preços ótimos Passa lá na Cogio É isso aí, Roseli É bom demais quando você chega na empresa E o pessoal realmente entende do assunto, né? Ah, eu quero um piso Um porcelanato Pessoa a gente leva lá Aí tem um local aqui, ó Tá cheio dos porcelanatos É aquele 3x32x24x24x32 Enfim O pessoal que realmente entende do assunto E na Cogio Lá todo mundo é especialista, tá bom? Então passa lá E vamos começar o nosso Onda Esporte Com informações aqui, ó Ancelote na seleção brasileira Será que é possível, Mari? Será? O Real, ó O Real Madrid enfrentará o Al-Hilal Da Arábia Saudita Na final do Mundial de Clubes Neste sábado Mas a entrevista coletiva Do técnico Carlo Ancelote Na véspera do confronto Foi dominada por temas relacionados Ao futebol brasileiro O italiano, naturalmente Comentou a ausência do Flamengo Campeão sul-americano Na decisão Mas também falou sobre o suposto interesse Da CBF em sua contratação E até sobre esperar a chegada De Hendrick Ao comentar a eliminação do rubro negro Na semifinal do Mundial Após a derrota para o time saudita Ancelote afirmou Que se trata de mais um exemplo De como o futebol tem mostrado Maior equilíbrio Com resultados surpreendentes Sendo constantes Abre aspas Não é mais uma final América do Sul Contra a Europa O futebol está mudando A Copa do Mundo Nos mostrou Que a seleção da Arábia Saudita Venceu a Argentina Para não ir tão longe Fecha aspas Analisou ele Com jornalistas brasileiros Presentes na entrevista Ancelote mais uma vez Foi perguntado Sobre o suposto interesse Da CBF Em sua contratação Como técnico Da seleção brasileira E ao ouvir Que a federação Estaria disposto A aguardá-lo Até o fim da temporada Ele reagiu Abre aspas Não fiquei sabendo A situação é simples Tenho contrato Até 2024 Fecha aspas É O homem é bom Ele é fantástico Ele não disse que sim Nem que não Falou Eu tenho um contrato Até 2024 Depois Deixou em aberto Mas por que não Pois é Seria uma boa Tendo em vista O Mário Que o Ancelote Foi um técnico Que conviveu Com vários brasileiros No Real Madrid Se você for olhar A história dele Pela primeira parte Que ele passou No Real Madrid Depois ele saiu Agora ele retornou E tendo no clube Convivido com o Casemiro Antes e depois Porque depois O Casemiro saiu Foi para outro time E o Rodrigo Temos o Militão Que está lá Tem uma galera Brasileira Tem o Vinícius Júnior Inclusive O Ancelote Ele defendeu O Vinícius Júnior Em algumas críticas Que ele sofreu Tem sofrido aí Nessa temporada Lá No No futebol Deles lá Em Madrid Enfim Na Espanha E ele falou assim Que o problema Não está no Vinícius Júnior O problema está Em quem está criticando O futebol dele Porque o futebol Ele falou O futebol é assim mesmo Você vai dar um drible Você faz um dancinho Sim, com certeza Agora Não dá para você Ficar querendo moldar O jogador Então eu gostei muito Da atitude do Ancelote Nessa parte aí Seria muito bom Muito bom Ele vir para Seleção Brasileira Para a nossa CBF Para a Seleção Brasileira Eu gostaria de ver ele ali Viu cara Pois é Vamos ver o que vai acontecer Esse caso Do Vinícius Júnior Ele tem recebido Muitas críticas Mesmo Principalmente Muitas críticas Principalmente Por causa das dancinhas E tudo mais Gente É o jeito brasileiro A gente já conversou Sobre isso Durante a Copa E é o nosso jeito O brasileiro é assim O brasileiro é animado Ele Quando comemora Comemora de verdade A gente gosta de pegar Gosta de abraçar Nós somos diferentes Agora não é Desrespeito Entendeu É o seu jeito De explodir A alegria Daquele momento E o Vinícius Júnior Inclusive A gente nem está Falando dele Está falando sobre O Ancelotti Mas ele é um cara Que ele se posiciona Muito E sempre Ele tem a posição dele E não abre mão não É isso aí Agora voltando Aqui em questão Da conversa Da aspas Do Ancelotti Eu gostei muito Da atitude dele Em relação ao Ao futebol Ele falou em relação A Copa do Mundo Que a Como é A Como é A 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 Desse papo Dele Aí Porque Automaticamente Ele valoriza Um pouco Ele não Menospreza Os times Da Arábia Saudita Então É sensacional Gostei muito Da ideia Dele Ele colocou Como assim Hoje O futebol Está globalizado Vamos dizer Assim Não tem mais Aquela coisa Assim Nossa Os países Da América Do Sul Têm as seleções Mais fortes E vão atropelar Os europeus Não Hoje em dia Todo mundo Está em igualdade Ali Tanto porque Esse intercâmbio Que tem De jogadores Direto Acaba Que você Joga com Todo mundo E tanto Mari Que mostra Que a Itália Ficou de fora Da Copa Pois é Então assim A gente está Vendo que é Realmente o que ele Falou Ele foi esperto Nessa colocação Dele Porque ele Não menosprezou Ninguém E ao mesmo tempo Aumentou ali O futebol europeu Para o nível Dos outros Do mundo Sensacional Puxou E o Real Madrid Está aguardando A chegada Do nosso querido Hendrick Está chegando O meninão E o menino É bom de bola Viu Roseli Joga muito Saindo do Palmeiras 400 milhões Só Saindo do Palmeiras Agora Para ingressar Nada mais Nada menos No Real Madrid Não tem nem 18 anos Ainda É isso aí Sensacional Bom demais Eles estão esperando Ele completar a maioridade Para ele poder ir Mas já foi contratado Mas ainda está aqui Já está com um contrato assinado É E falando aí Dos estrangeiros Vir aí Um técnico estrangeiro Para o Brasil É verdade Você vê com bons olhos Roseli Aqui no Brasil A gente tem Vários técnicos De excelência No futebol brasileiro Será que você Como torcedora Da nossa seleção brasileira Como eu também sou E você Mari Você acha que Como é que você vê Você vê com bons olhos Contratar um técnico Estrangeiro Para comandar Uma seleção brasileira É Vendo as últimas Atuações da seleção E também Que a gente já exportou Muitos técnicos Também Eu acho que pode ser uma boa Porque até A gente vai falar Aqui agora Dos nossos clubes Mineiros Que temos aí Técnicos estrangeiros Dois técnicos Se enfrentando Dois estrangeiros Eu gostaria muito Que tivesse um técnico Brasileiro A altura Para poder Levar a nossa seleção Ao Hexa Mas A gente está vendo Que já tem muitas copas Que o Brasil está passando É uma vergonha Então É verdade É isso aí Muito bem Vamos falar então Desse grande clássico Não é Roseli Está chegando Contagem regressiva Que rufem os tambores Mário Nossa senhora E ela está rufando os tambores É então Os técnicos estrangeiros Como a gente tem falado aí O Paulo Pesolano E o Eduardo Codê De Cruzeiro e Atlético Respectivamente Nunca venceram clássicos No futebol brasileiro O jogo das 20 horas Da próxima segunda-feira 13 de fevereiro Válido pela quinta rodada Do campeonato mineiro Representa uma oportunidade Para que um dos técnicos Quebre essa escrita Com a primeira vitória Pesolano e Codê Compartilham algumas visões Parecidas de futebol O uruguaio e o argentino Valorizam o jogo ofensivo De muita intensidade Que também conta Com uma postura agressiva Dos jogadores Após a perda da bola Além disso Os dois já tiveram oportunidades De fazer boas temporadas No Brasil Enquanto Chacho Deixou o Internacional Na liderança da Série A Do Campeonato Brasileiro Em 2020 Para trabalhar na Europa Pesolano conduziu o Cruzeiro Rumo ao título da Série B Em 2022 Após três anos de calvário Agora no Independência Em Belo Horizonte Ambos os treinadores Buscam dar fim A essa marca negativa Nos clássicos Veja A seguir o histórico De cada um deles Nas partidas contra rivais Pelo futebol brasileiro O técnico uruguaio Da Raposa Teve a oportunidade De disputar Quatro clássicos Desde que assumiu O Clube Mineiro Na primeira fase Do Campeonato Mineiro De 2022 Perdeu para América 2 a 0 E Atlético 2 a 1 Mesmo com as derrotas O Cruzeiro Se classificou Às semifinais Do Estadual Fase em que eliminou O Atlético Na final contra o Galo No entanto O time Celeste Foi derrotado Por 3 a 1 E ficou com o vice-campeonato O quarto clássico Aconteceu recentemente Também pelo Campeonato Mineiro Diante do América Em Brasília A Raposa Foi superada Pelo Coelho Por 1 a 0 Os resultados Refletem Um duro retrospecto De 4 derrotas Em 4 clássicos Para Paulo Pesolano No Brasil Tchatchell Por sua vez Fará seu primeiro clássico Sob o comando Do Atlético Os clássicos Por sinal Eram praticamente O único ponto De crítica Da torcida do Colorado Ao trabalho de Codê O Inter Liderava o Campeonato Brasileiro E havia se classificado Às quartas Da Copa do Brasil E às oitavas Da Copa Libertadores Quando o argentino Deixou o comando Em 6 jogos Contra o Grêmio Foram 4 derrotas E 2 empates Entre essas partidas A perda Do Campeonato Gaúcho E a disputa Dos primeiros Grenais Da história Da Libertadores É isso aí Então agora É a grande chance Para os dois É um deles Irá se safar Como campeão Pela primeira vez Em um clássico brasileiro É verdade Vamos ver quem será Quem vai sair feliz Daí O Tchatchell O Tchatchell Eu vou falar para você Doutor Emerson Você me desculpa Mas esse técnico do Galo Tem uma cara de sofrimento Vou falar para você Nossa senhora Deus me livre Pois é Vem aí então Esse grande clássico O que podemos esperar Desse clássico Clássico é clássico Né Mari Pois é A gente sabe que Dos clássicos Todo mundo dá tudo O que tem Né gente Os dois times Estando bem Ou estando mais ou menos Ou estando mal Todo mundo quer ganhar clássico Ninguém quer perder Para o arquirrival É igual Brasil e Argentina Você pode não ganhar Sei lá Da Itália Mas da Argentina Tem que ganhar Tem que ganhar E tendo em vista Roseli Que temos aqui Além do clássico Entre os dois times Temos também Os dois técnicos Né cara Porque um é o Pesolano E o outro é o Codê O Codê Né Então Nenhum dos dois Vão querer perder E tendo em vista Que tem um tete a tete Ali na parada Vamos fazer um trabalho Bem legal aí Para cada equipe Fazer aí Mostrar o melhor Que tem Uruguaio versus Argentino É isso aí Eu sou a Argentina Dessa vez né Roseli Sempre Só não sou quando joga Contra o Brasil É isso aí Pesolano versus Codê Codê versus Pesolano Então na segunda-feira Jogão de bola Para você poder acompanhar Eu vou estar lá no Sheik Acompanhando Louco e misturado Lá junto com a galera E torcendo para o Cruzeirão Eu como torcedor do Cruzeiro Eu queria que o Cruzeiro Pelo menos empatasse Esse jogo aí Eu sei Da superioridade do Galo O time Vem no embalo Bacana demais Está com o elenco Muito bem montado Tendo em vista Que o Galo Está com vários jogadores Da temporada passada Então manteve Aquele time deles lá E tal Ainda chegaram Alguns jogadores Que se encaixaram Aos poucos Vão se encaixando no time E foram peças Primordiais Para o elenco do Galo E o Hulk Voltando também Pois é E o Hulk Com aquela panturrilha Que parece que Puseram um aço Nele É porque ele é um incrível O Hulk Eu quero saber Quem que é o médico Do Hulk Que consertou Aquela panturrilha dele Porque o cara Voltou turbinado Está louco Puseram um turbo Lá mesmo Viu Gabi Nossa senhora O cara parece Já viu O negócio é o seguinte Você quer fazer uma falta No Hulk Você faz Enquanto ele Pega a bola E ele dá três passos Depois de três passos Já era Parece um trem desgovernado Minha amiga Não consegue pegar o homem não A hora que ele afirma ali Fala agora é pra lá Que eu vou Já era Nossa senhora Imagina eu tô tomando Um rombrinho do Hulk Ali É igual tromba com trem Mais ou menos É louco rapaz Você também não pode fazer falta Perto da área não Fica bem propício Se você tomar um gol Adoro É isso aí Então a dica já tá certa Viu Torcer Paulo Pesolano Meu queridão É isso aí Vamos falar do Cruzeiro então Pois é Os clássicos não param por aqui Pois é Tem informação Vamos falar sobre esse clássico Porque meu amigo A expectativa tá imensa E a gente tá aguardando aqui Vamos acompanhar as escalações As mudanças no time aí Tanto do Galo Quanto do Cruzeiro Viu O Cruzeiro informou Na tarde desta quinta-feira Dia 9 de fevereiro Que já vendeu 15 mil ingressos Para o clássico Diante do Atlético Portanto o duelo Entre os arquivivais Está marcado para As 20 horas da segunda-feira Dia 13 de fevereiro Aí no Independência A previsão de público No orto É de 22.452 pessoas Conforme reunião Realizada na tarde Desta quarta-feira Dia 8 Na Federação Mineira De Futebol O Atlético Terá direito a 1.871 ingressos Cerca de 8% Da carga Devido aí A estrutura Do estádio A torcida do Atlético Poderá comprar ingressos Para o portão 8 Digamos Cadeiras Ismênia Pelo valor de 95 reais Ou seja 47 e 50 Meia entrada Para quem Tem sócio Torcedor Estudantes Enfim O clube Alvinegro ainda Não se manifestou Se irá abrir A venda Para o público Geral Ou apenas Para os sócios A venda De ingressos Para os sócios Do Cruzeiro Começou nesta Quarta-feira Dia 8 A venda Para o público Geral Está marcada Para começar Às 10 horas Desta sexta-feira Hoje Dia 10 Portanto Os ingressos Custam em torno De 47 e 50 Meia entrada E 260 reais Completa aí Tamari É isso mesmo Viu Gabes Pois é A gente estava falando Sobre isso Na hora que eu estava Passando os olhos Aqui pelo texto E estou vendo São tão poucos Torcedores do Atlético Eu gostaria de saber O porquê Então É porque o Cruzeiro Vai como mandante Ele vai como mandante Ele tem direito A mais torcedores Pelo que eu entendo De futebol O Cruzeiro obviamente Vai como mandante E o Galo Tem uma porcentagem Para levar a torcida Para os seus torcedores Então Geralmente a torcida É um pouco Menor mesmo Pois é Porque aqui 1800 Praticamente Ingressos Para o Galo Vai ser Muito desproporcional Tipo 20 mil cruzeirenses Contra 2 mil Então Eu acho que Por ser um clássico Tinha que ser Meio a meio Pois é Mas infelizmente Tem esse negócio Infelizmente Tem essa parada Lá do Mineirão Que o Ronaldo Não quer nem saber Do Mineirão Mais lá com a Minas Arena Tem esse imbróglio Que está rolando Se fosse no Mineirão Obviamente O Cruzeiro teria Uma boa parte Da torcida E o Galo Teria uma parte Muito maior O Roseli É porque o Mineirão É maior Suporta Muito mais Mais torcedores Mas não gostei disso Não Agora vou falar uma coisa Você imagina a perna Desses jogadores Cruzeirense Entrando no estádio Com 20 mil torcedores A favor O que A pressão Que esses caras Vão sentir É mas ao mesmo tempo Também vão ficar Tudo gritando Na cabeça dos jogadores Atleticano Não gostei Eu quero ver Quando for na Arena NRV também Não vai nem entrar Cruzeirense lá também Para torcer Ai que doidói Esse menino Um Hulk lindo Tá bonitinho Dá panturrilha forte Agora nós Temos um estádio Não vamos defender De mais ninguém Aí vai ser 30 mil Atleticano Contra 500 Cruzeirense Lá assistindo Derrota É isso aí Roseli Baita Atleticana Demais a Roseli Né cara Sensacional Tá certo É isso aí Vamos aguardar Esse clássico Vamos aguardar Também A escalação Dos times Para a gente ver Como é que vai ser Esse tete a tete Obviamente Ninguém quer mostrar Para ninguém A escalação Tá guardado Debaixo do travesseiro É verdade Tá todo mundo Querendo só esconder Eu acho que o Everson E o Hulk vão estar Ah mas o Hulk É o queridinho Da galera Da massa atleticana É no clássico Não vão deixar ele de fora O Danielzinho Tá cada vez mais Apaixonado Pelo Hulk Que eu tô sabendo Quem que é o queridinho Do Cruzeiro Eu não sei não Roseli Eu acho que Tá formando o time Agora Vamos esperar A primeira Para a gente descobrir Quem é que vai ser O queridão Cadê os torcedores Cruzeirenses Quem que é o queridinho Do Cruzeiro Manda pra mim Aqui no nosso WhatsApp Tá bom Vamos ali no intervalo comercial Porque eu já falei demais E voltamos já já Com o oferecimento Da Cogiu Materiais Para Construção e Acabamento Aqui na área O nosso time Tá escalado Queridão Vem junto Estamos ao vivo No rádio E também na internet Nas nossas plataformas E através do nosso site E aplicativo também Onda Oeste Estamos na área Com o nosso Onda Esporte Aqui ó De volta E já em reta final Companheiros E companheiras Onda Oeste Bora, bora, bora Salve, salve Turminha Por aqui estamos nós No oferecimento Cogiu Materiais Para Construção e Acabamento Você que tá construindo E reformando Queridão Você já tem A melhor opção Que é Dar um pulinho lá no Cogiu E trocar uma ideia Com o pessoal lá Tá bom É isso aí Troca uma ideia Com a equipe de atendimento E seja muito bem Atendido E vai levar O que você precisa Para a sua construção Seja ela pequena Ou grande Ou seja Uma reforma também Tá? Bora que o Tiagão Tá falando Vai ser galão Na panela Ixi Tá emocionado Hein Tiagão Tá certo então Valeu querido Ah, mas ele Ele colocou aqui ó Vamos fazer um Um bolão Valendo uma cervejinha Uma caixa de cerveja É Correço Tiago Ai, ai, ai Olha lá Rosane Amorim Continuamos falando aqui Ainda desse clássico Tem uma operação Do Ministério Público De Minas Gerais O MPMG Como é que é essa história? Isso Por meio da unidade De combate à corrupção E ao crime organizado Cumpriu 27 mandados De busca e apreensão Nas sedes Das torcidas organizadas Galocura e Máfia Azul Em Belo Horizonte Nesta sexta-feira Segundo imagens divulgadas Da operação Foram apreendidos Bolas de bilhar Bombas de fabricação caseira Balaclavas Barras de ferro E pedaços de madeira Os materiais Seriam utilizados Para eventuais Confrontos Entre as organizadas Na segunda Dia do Clássico Entre Cruzeiro E Atlético Mineiro De acordo com O Ministério Público De Minas Gerais Abre aspas A operação Visa prevenir Confrontos Armados E atos violentos Por parte De integrantes Das torcidas Organizadas De Atlético Mineiro E Cruzeiro Em razão Do clássico Que será realizado Na noite Da próxima Segunda-feira No Independência Pelo Campeonato Mineiro As investigações Apontam Que em razão De conflitos armados Travados Nos anos De 2021 E 2022 Os torcedores Rivais Têm Constantemente Trocado ameaças Nas redes sociais Inclusive Por meio De fotos De armas De fogo Fecha aspas Esclarece O órgão Destacando Que o cumprimento Dos mandados Objetiva Promover A paz E a tranquilidade Nos ambientes Desportivos Como forma De incentivo Aos grandes eventos Na capital mineira Gente Olha que absurdo Em vez De eles estarem Pensando Em curtir Um lindo clássico Aproveitar Torcer Ver lá Toda a família Todos os amigos Os namorados Os casais Não Eles estão pensando Em confronto Em briga Em pau Em pedaço de madeira Barra de ferro Gente Pelo amor de Deus E quanto a bola De sinuca A bola de sinuca Ela é uma matéria Prima Para a fabricação De bombas Então E se você Leva uma bolada Daquela Na cabeça Você pode Causar um grande Problema Com a bola de sinuca E isso que eles Estão querendo Não é levar A bola 8 No bolso Nossa Foi uma ação Assim Espero que eles Não reponham Esses artefatos De violência Porque gente É triste Galocura Máfia azul Me ajuda aí Me ajuda Te ajudar Isso Me ajuda Gostar Da torcida organizada Porque a gente sabe Que é para ser organizada Mas é organizada Para o bem Não organizada Para virar uma organização Criminosa Pois é A gente tem que parabenizar Aqui o Ministério Público De Minas Gerais O MPMG Que adiantou Essa situação Pela Pela A inteligência Do Ministério Público E já antecipou Essa situação Obviamente Com conversas Em grupos De WhatsApp Alguma coisa assim A gente sabe Que um grande clássico Tem tanto do Galo Quanto do Cruzeiro Tem famílias Que gostam De assistir clássico É uma coisa Mais familiar Porque o futebol Proporciona Essa alegria E tudo mais Quando você fala De futebol Você fala É de gol De comemoração De alegria De sorriso Obviamente Que um time Vai perder O outro vai ganhar Mas isso faz parte Do futebol Agora Essa situação De rivalidade Entre torcidas Isso daí É uma coisa Que vai além Do futebol Sabe Mari Pois é Na verdade Eu acho Que nem chega A entrar em campo Isso daí Isso daí É uma coisa De Coisa de gangue Mesmo Quem está querendo Fazer o mal Quem não está Com boas intenções Mas eu acho Eu acho que isso daí Infelizmente Lógico Que a gente Fala Porque Está falando Demais Mas eu acho Que isso devia Ser uma prática Muito De acontecer Sempre Quando tiver Clássicos Porque geralmente São nesses clássicos Que acontecem Eu não estou falando Só campeonato mineiro Não Estou falando Campeonato Do país todo Sabe Vai ter um Corinthians e Palmeiras Vai lá Dá uma revistada No pessoal Porque querendo ou não É lá que eles Gordam as coisas É de lá que eles saem É para lá que eles vão Depois Vamos dar trabalho É Eu acho que Tinha que ser mesmo Eles tinham que fazer Isso sempre Em todos os clássicos Que tiver Ah é porque Precisa de mandato Não tem problema É um papel assinado Por alguém É a coisa mais fácil Do mundo de você fazer É um juízo E pelo menos Você evita Muita coisa Eu acho que Se tivessem feito Isso sempre Já teria sido Evitado Muita barbaridade Que a gente Já denoticiu aqui E já vimos No futebol Isso mesmo Vamos dar trabalho Para a unidade de combate A corrupção E ao crime Organizado A UCC Muito bom É isso aí Roseli Só para resumir aqui Para a gente partir Para outra informação Que eu estou Corrido com o tempo Aqui É o seguinte No meu ponto de vista Tinha que haver Uma forma de punição Mais severa Para quem tem Esse tipo de pensamento Em relação Ao futebol Fez alguma coisa errada Você vai pegar uma pena Aí meu querido Vai ficar presinho Ali Não vai sair Você não vai torcer Para ninguém É isso aí Vamos embora Falar do Super Bowl E não é só fora Dos estádios Isso aí começa Também lá dentro Vai para fora Mas lá dentro Dos estádios Também acontece isso Acontece porque O pessoal Acontece a violência Acontece sim E porque o pessoal Consegue chegar lá Roseli Se fizer igual O Ministério Público Está fazendo aqui O Ministério Público De Minas Gerais Antecipou isso aí Já está prevenindo Essa situação Então é melhor E é pior E é pior que dentro Dos estádios Eles arrancou cadeiras E tudo que tem ali Eles usam como armas Eu fiquei muito feliz Com essa notícia aqui Do pessoal estar cuidando Desse clássico Anualmente para os Estados Unidos Já tem data Horário E seus dois times Protagonistas definidos A final da Liga Profissional De Futebol Americano A NFL Acontece no dia 12 de fevereiro No State Farm Stadium Em Grendel No Arizona Os finalistas do Super Bowl São Kansas City Chiefs E Philadelphia Eagles Que conquistaram Respectivamente A Conferência Americana E a Conferência Nacional As campanhas Idênticas na temporada 14 vitórias E 3 derrotas As equipes Ficaram em primeiro lugar Nas duas divisões E avançaram Nos playoffs Comandadas pelos Quarterbacks Patrick Mahoney Chiefs E Haylen Hurts Do Eagles Nos playoffs Kansas City Derrotou O Jacksonville Jaguars E o Cincinnati Bengals Em busca De uma vaga No Super Bowl Já a Filadélfia Superou o rival New York Gigants E o San Francisco E acabou a passagem Para o Arizona A partida acontece No domingo Dia 12 de fevereiro Às 20h30 8h30 de Brasília E onde você pode assistir ESPN Star Plus NFL Game Pass Também O tão esperado Show do Intervalo Terá a apresentação De Rihanna Com a participação De outros artistas Convidados Esse vai ser O retorno Da cantora Aos palcos Após 5 anos Afastada Do cenário musical Porque foi mamãe Né? Foi mamãe Nossa Vai ser um super evento Viu? Inclusive na agenda Cultural dessa semana Eu coloquei O evento do Super Bowl Porque também Vai ser televisionado Para quem tem TV Aí aberta Pela Pela Rede TV Rede TV Isso Você que não tem TV a cabo Ou não tem outros Streamings Você também pode curtir Pela Rede TV O ex da Gisele Bittin Vai estar lá também? Vai estar jogando? Eu acho que não Porque parece que ele Parece que ele Se aposentou Enfim Ele que está com ela Ele não queria aposentar Agora que está sem ela Mas ele aposentou Mas separaram Foi porque ele Não quis aposentar É Foi o que dizem Mas aí depois Agora parece que ele Se aposentou Eu não tenho certeza Mas eu acho que sim É isso aí Em campo lá Vai ter então O Kansas City Sensacional Filadélfia Só timão Hein Mari Nossa Kansas City Só timaço Jacksonville também Eu na verdade Eu gosto de assistir O Super Bowl Só por causa Do show do intervalo E outra coisa Que acontece Só no Super Bowl Eles guardam Os principais Os principais trailers De filmes Que serão lançados Para colocar A primeira vez No Super Bowl Então é um evento Esperado de muitos mundos Assim Do esporte Do cinema Da música Por isso que rola dinheiro Até né gente É isso mesmo É isso aí Então tá Só voltamos Na segunda né Pois é gente Chegou sexta-feira É Semana que vem Tem clássico Para a gente comentar É isso aí E a gente conta Tudo para você Aqui no nosso Onda Esporte Queridão E no oferecimento Da Cogil Materiais para construção E acabamento Para você que está Construindo ou reformando Já sabe Pega aquela dica de ouro Que a gente passa Para você aqui Só para a gente Fechar o nosso Onda Esporte Por cima Sabe quanto que custa Um comercialzinho Lá no intervalo Do Super Bowl Na faixa De 7 milhões De dólares Tá Bagatela Tá Quer fazer uma propagandazinha Lá no Super Bowl Queridão Um comercialzinho Ah eu posso fazer Mais de 30 Não queridão É menos do que isso Bem menos Por 7 milhões Tá bom É isso aí Pessoal Muito obrigado Pelo carinho de vocês Muito obrigado Pela audiência A sua audiência É motivo de orgulho Para a gente aqui A gente fica muito feliz mesmo Tá Tanto você pelo rádio Quanto você pelas nossas plataformas Foi mais uma edição Do nosso Onda Esporte Quer saber mais informações Como essas Que a gente passou para você Não só hoje Mas também No decorrer da semana É só ficar ligado Aqui no nosso Onda Esporte É de segunda a sexta A partir do meio dia e meia Aqui na sua multiplataforma Roseli Um beijo para você E um abraço E tamo junto e misturado Bom final de semana Outro beijo Outro abraço para você Gabigol Um abraço Mari Um beijo também para você E para todos vocês aí Que estão sempre com a gente Valeu Até segunda Obrigada Roseli Valeu Gabigol Beijo para todos vocês A gente se encontra amanhã Fui Valeu meus queridos Está chegando um homem Bom ele é fantástico Ele está no clima do sexto Sai fora Ander a pronta Na área Contamos junto Na Simão do Oeste Dá licença Para não me soprar aí rapaz Me ajuda hein Onda Oeste Você é o